O Fred já não devia ter chegado. Deves ter atrasado por causa da Aurora. Já estás a abrir o caminho para que ele se encontre em Vera. Na eternidade. Só que ele aqui ainda não sabe. Mike... Eu acho que isto não é boa ideia. Para que não existas de sua felicidade? A minha felicidade não pode depender de matar uma pessoa. Tudo aquilo que ele já matou em ti. E se ele te ouvir a chegar? E se ele perceber que o vais empurrar? Diana... Situações limite causam ansiedade. Mas sabes o que é que tens de fazer, não sabes? Fala aquilo que eu te ensinei. Respira fundo. Fecha os olhos. Fala... 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 Legenda por Sônia Ruberti